Olá meus amados, salve Maria Santíssima e valendo São José. Hoje é dia 11 de setembro e é muito bom estar aqui partilhando com você mais uma vez o Santo Evangelho do Senhor, lendo juntos a passagem bíblica do Evangelho de hoje e deixando que Deus fale ao nosso coração. Hoje é quarta-feira da vigésima terceira semana do Tempo Comum. Iniciemos esta partilha em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. O Evangelho hoje está em Lucas capítulo 6, os versículos do 20 ao 26. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus levantando os olhos para os seus discípulos disse Bem-aventurados vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurados vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. Bem-aventurados vós que agora chorais, porque havereis de rir. Bem-aventurados sereis quando os homens vos odiarem, vos expulsarem, vos insultarem e amaldiçoarem o vosso nome por causa do Filho do homem. Alegrai-vos neste dia e exultai, pois será grande a vossa recompensa no céu, porque era assim que os antepassados deles tratavam os profetas. Mas, ai de vós, ricos, porque já tendes vossa consolação. Ai de vós, que agora tendes fartura, porque passareis fome. Ai de vós, que agora rides, porque tereis luto e lágrimas. Ai de vós, quando todos vos elogiam. Era assim que os antepassados deles tratavam os falsos profetas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então nós vemos aqui Jesus falando pra você e pra mim. Quando você for perseguido por causa do nome dele. Quando você for uma pessoa pobre. E não só pobre materialmente falando, mas pobre desapegado, pobre de espírito. Quando você passar fome. A fome que você passa diante de Jesus Eucarístico. Que você vai ser saciado pela fome. A fome espiritual. Aquele que... Bem-aventurados os que choram hoje, porque um dia vão de sorrir. E quando vos odiarem, vos expulsarem, vos perseguirem. Por causa do nome de Jesus. Fique feliz se isso acontecer. Porque é sinal de que você está recebendo a sua recompensa lá no céu. Não é aqui na terra não. Aqui a gente vai receber perseguição. A gente vai receber injúrias. A gente vai receber difamação. A gente vai receber amaldiçoamento. Mas, alegrai-vos neste dia. E exultai. Porque a nossa recompensa lá no céu. Será grandiosa. Então, não fique triste se você sofre perseguições por causa de Jesus. Mas, pelo contrário. Se alegre. Saiba que Jesus, ele vai te recompensar. Quando você estiver diante dele. Ele sabe de tudo que você e eu estamos passando. Ele sabe o quanto temos sido perseguidos, injuriados, né? Por causa do nome dele. Tudo isso ele sabe. E tenha certeza que a nossa recompensa virá quando estivermos na vida eterna com ele. Nós encerramos com a oração final. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação. Mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora, rogai por nós, Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigada, meu irmão, minha irmã, vocês que vieram aqui acompanhar conosco a partilha deste evangelho. Peço que você deixe o seu like, que você se inscreva aqui no nosso canal e que você compartilhe para que outras pessoas também possam conhecer o canal Patrícia Costa. Reza comigo. Desde já, muito obrigada e que Deus te abençoe.